E aí, Nandinho, manda o teu papo! É, chefe, tranquilidade, Martel? Como é que tá o movimento aí? Como é que tá o morro aí? Ah, tá tudo tranquilo, né, cumpadi? Com essa chuva aí, o morro fica uma uva, ninguém se mete a cabrito, não. Pô, tô ligado, tô ligado, graças a Deus. Sinal que o trabalho tá sendo bem feito, né, não, irmão? É, trabalho bem feito, isso aí. A contenção tá sendo feita. Graças a Deus, mano, bagulho. Tá bolado, Nandinho? Ô, chefe, a parada é minha aí, não liga não. Coisa ali. Mano, qual foi, cara? Manda o teu papo, sou teu parceiro, porra. Tô ligado quando tu tá com essa cara aí de que o meu... o fofuro não gostou, porra. Manda o teu papo, qual foi? Que que tinha flugenta? Sabe o que que é, chefe? Porra, tô muito gordo, chefe. Tô gordo pra caralho, tô aguentando mais, não. Não tô conseguindo mais fugir dos polícia, morô? Tô levando coronhada direto, porra, não tô aguentando mais, não, chefe. Moran, cara, eu não creio que o bagulho é esse, cara. Pelo amor de Deus, cara, porra, tu é o tanque da galera, mano. Porra, o tanque humano, tu é nossa defesa, tá ligado? Quando o bonde tá passando, geral fica como? Enfileiradinho atrás de tu, tá ligado? Os polícia nem vê a quantidade de gente que tem, porra, meu irmão. Tu é fundamental, irmão. Não, tô ligado, chefe. Mas, porra, esse bagulho tá começando a mexer com a minha baixa autoestima, chefe. Porra, pra você ter noção, eu tô começando a fazer minhas camisas do Flamengo na creche de dedinho de anjo, mané. E mó esculacho isso, mané. Cle de dedinho de anjo? É. Costureira aí da favela aí? É, porra. Mas aí, o que que tem? Porra, ela faz capa pavan, chefe. Que isso, chefe? Um dengue. Hã? Ligue morragem. Porra, chefe, isso é mó humilhação. Não aguento mais, não, moro. Ah, para, ô, Nandina, Nandina, amor. Por que que tu não faz aquela operação baleátrica, então? Balei o quê? Átrica, tá ligado? Que a galera pega o estômago, dá uma reduzida, tá ligado? Corta no meio, dá uma rampiada aqui assim, pai do comi mesmo, uma graça rapidinho. Ah, chefe, eu não gosto desse bagulho de operação, não, moro. Eu tenho mó medo de ficar fedendo mortão ali na maca ali, num curto, não. Além do mais, eu tenho mó medão também de perder a graça, ainda bom ficar cheio de pele sobrando, porra. Mais feio do que ser gordo, mano. Babainha, porra, qual foi? Babainha? Ah, até aí, é claro, até aí, nada, porra. Quer ver, vou te mandar o papo aqui, retinho, ó. Olha o seguinte, vou te levar lá no VHS, tá ligado? Porque o VHS fez dois meses de enfermagem na escola, né? Sério mesmo? É, segundo grau, tá ligado? Então, ó, ele que cuida da saúde da galera aqui. O pessoal passou mal, vai lá nele. Então, vou te levar lá, vou te arranjar uma vaga, ele mesmo vai te operar. Demorou? Porra, não sei, chefe. Eu tenho mó medo desse bagulho de operação, de facas, caralho. Não vou entrar na faca, não, chefe. Mas tem que ter outro jeito, outro plano aí, irmão. Porra, outro plano. Tá, outro plano. Ah, tem outro plano aí, de repente. É mesmo? É. Plano B? Plano B, se tu quiser. Tá demorou então, então pra mim é o plano B, que eu não vou entrar na faca, não. Posso ligar aqui pro plano B? É, demorou, porra. Demorou. Alô? Sargento Peixoto? Se é o Nandinho Balego, o senhor queria prender, ele tá aqui. O porra, o senhor tá maluco, o porra. Tá, 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 tá no barraco 33 aqui em cima do morro, do lado da verdade do Nandinho. Puta que porra. Vai, vai, corre, Gordin, corre, Gordin. Corre, Gordin. Vai anagrecer rapidinho esse viado agora. Fala, rapaziada. É o seguinte, olha, esse ano o canal eu esqueço de estar mais próximo de vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Segue a gente no Instagram, rapaz. Olha aí, ó. Todos os Instagrams estão aqui do lado. Vai lá, manda um direct. Pede um salve. Manda comentário. Manda sugestão de vídeo. E a gente vai responder vocês com certeza. Até quase me encaixei. Demorou? Beleza, tamo junto, rapaziada. Ó, tô esperando você aí no Instagram. Ó, aqui do lado. Tchau, tchau.